Dentro da Stinger, os kits de instalação dos cabos, só com os assórios de instalação os RCA's, os Interconnect, estes aqui da série 9000 com uma série de condutores aqui e com uma malha textil de proteção os kits de cabos em OFC, com malha expansível já no cabo de corrente os RCA Interconnects da série 6000, o kit completo em 8GA Interconnects da série 4000 que tem também o de 6 canais e a série da Stinger Select, os packs mais económicos